Nossa, pião de 41 riscada 3 metros 3 metros de aranha de antela 50 de antela pode chicar 1 metros 1 metros 2 metros 2 metros 2 metros 2 metros 3 metros 2 metros 1 metros 2 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 metros 3 metros A CIDADE NO BRASIL Piano de 41 metros, arriscado, parte proibida Piano de 41 metros, arriscado, estourei Vindo a sorte Consegui achar Balão Nossa, o Bitela ficando em pé 41 metros Olha o birote Sensacional Show de bola, mano, olha isso, que espetáculo, mano Afasta um pouco 3 metros de aranha 50 por 75 de bandeira 1 metros de aranha 5 metros de aranha 5 metros de aranha 20 metros de aranha Amém. 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 Artes proibida. 41 metros. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Show! 50 por 75 50 por 75 Aê, chupa, Serjão! Nossa, mano! Olha isso! Caralho! A distanciada não pensou! Caralho! Olha aqui! 41 metros 50 por 75 Arte proibida A gente gostou, hein? Uau! Uau! Olha o barulho ali na folha, velho Show de bola! Show de bola! Vinha, mano! Olha a bandeira virada na janela Agora! É! Nossa, cara, velho! Vem, vem, vem Vem, vem, vem! Vai, vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem! Nossa, cara, velho! Vem, 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 vem! Obrigado. Olha, a bandeira virada pra nós, só que o sol é muito forte, mano. Olha o sol batendo na bandeira. Olha aí, ó. Olha aqui, mano. Tá bonito, mano. O negócio é saber aquele pontinho. Esse aí vai descer pra vir, né, mano? Esse aí vai descer pra cá, ó. Então esse aí tá vindo de Bragana? Olha aquele balãozinho aqui na frente, aqui. Que lado é Bragana. Bragana tá pra cá. Pra cá, Bragana. É isso, parte de São Paulo. Parabéns, arte proibida, 41 metros. O programa tá mais pra cá ainda. São Paulo. E aí, ó. Olha, ele não estaria sentindo de presa dessa bandeira, mano. Olha, vamo virar todo mundo aí pro West, tia, ó. Obrigado.